Então, gente, eu prometi pra vocês que eu ia mostrar pra você como eu faço a impermeabilização do tecido. É, eu vou fazer isso aqui dentro. Ficamos loucos, né? Chapado com a... Por que o Gustavo tá falando tudo isso? Porque o cheiro do produto é como se fosse um spray de cabelo, um cheiro a, sei lá, querosene, sei lá, uma coisa assim. Tá? Mas o produto é esse cara aqui. Ah, sim. Esse cara aqui. Aonde eu encontrei? Em lojas de home centers, tipo Leroy Merlin, C&C, Dicico, certo? Grandes home centers como esse. Às vezes, alguns supermercados top você encontra, tá? Então, depende se você tiver um Walmart aí na sua cidade muito top, talvez você encontre. Mas, preferencialmente, nessas lojas. Converse também com o seu tapeceiro, né? Com o tapeceiro de confiança aí da sua cidade, que ele pode te orientar. Por que eu falo isso? Porque é o mesmo produto que usa pra impermeabilizar sofá, tá? Estofados. É esse produto, tá? Então, você consegue impermeabilizar. Dá pra lavar depois, né? Se, tipo, cair na piscina, vai... Não, gente, tá? Se cair na piscina, não tem impermeabilizante que dê conta, tá? Mas não pode lavar. A cartonagem é algo assim. Você consegue passar um pano seco, no máximo um pano úmido, mas bem torcido, pra tirar um pozinho de cima. Mas tem que ter cuidado, realmente, tá? A boa notícia é que você pode fazer outra peça, entendeu? Então, você tem que rezar pra não ser terno mesmo o negócio. Pra pessoa que comprou, que você deu a peça, volte e fala assim, olha, agora tá meio feinha, eu quero trocar. E aí, sim, você faz outra, certo? A boa notícia é essa. Eu vou mostrar aqui como eu faço a impermeabilização desse tecido, ok? Então, vamos lá. Você vai sacudir a embalagem lá. Tem outras marcas, tá? Eu não testei, meus alunos já testaram uma marca diferente, mas eu não testei. Eu vou passar em um sentido, assim. Vou dar um segundinho e vou passar no outro sentido. Vou fazer na peça, no tecido assim, mas você pode fazer na peça pronta. Tipo, faz a peça, aí depois você impermeabiliza. Dá também, tá bom? Esse é o grande barato do negócio. Então, vamos lá. É que nem um spray de cabelo, tá? Você passa, enchei a esmalte, inclusive. Aí dá uns minutinhos. Abre a porta pra nós, pra gente não morrer. Mô, você desligou o ar? Desliguei, porque senão vai puxar tudo. Nossa, mãe. Chega a cetona, tipo assim. Não é tão sufocante assim. É que o nosso estúdio é totalmente fechado, tá? Então, faça isso em um ambiente aberto. E aí você vai fazer assim, no outro sentido. Certo? E pronto. Aí você vai esperar secar. É bem rapidinho, tá? Porque ele é bem solvente mesmo. Eu abano um pouquinho. E eu já vou contar pra você como fica a textura dele. Então, abana aí. Ó, até no próprio papel já tá... Então, faça num ambiente aberto, tá? Preferencialmente, pra não ter essa coisa de ficar meio... Tá? Mas olha, gente. E fica... Assim, a textura não muda, tá? Nem a cor e nem a textura do produto, do tecido que você tá usando. Isso é o grande... A grande mágica do negócio, entendeu? Agora ele tá impermeabilizado. Se, eventualmente, cair uma gota d'água, ela vai andar aqui em cima e não vai penetrar no tecido. Certo? Uma poeira ou outra, você consegue passar um pano úmido e tirar. Depois que você fizer isso, você tem que reaplicar o produto, tá bom? E se você quiser usar na peça pronta, é o mesmo processo. Chega aqui, passa na peça, um sentido, no outro sentido. Abre, enfim, faça todo o processo, né? Pra que impermeabilize a peça toda. Deixa secar. O cheiro sai super rápido, tá? Não fica pra sempre, entendeu? Porque seca o solvente e daí ele sai o cheiro tranquilo. Então, aí você impermeabiliza tudo, deixa arejar e aí você pode entregar o produto. Olha, pode usar cola branca, pode usar termolina líquida, pode usar vários impermeabilizantes desses artesanais que a gente encontra, né? Que é infinitamente mais barato. Porém, você vai ter uma mudança, uma alteração total da cor e do toque, da textura da sua peça. Ela vai ficar com aquele aspecto de... Sabe quando você passa termolina num papel, num tecido que ele parece um papel, depois você consegue até rasgar o tecido, que ele fica seco e duro? É assim que vai ficar a sua peça. Muita gente compra cartonagem e quer cartonagem justamente pelo toque que tem do tecido. Se você usar cola branca, termolina e outros impermeabilizantes comuns, ele vai mudar a cor e o tecido. E se você for fazer isso, você vai ter que impermeabilizar o seu tecido antes de usar na cartonagem, certo? Vai botar e você pode fazer uma mistura com a termolina lá, botar todo o tecido no recipiente, depois escorrer ele no varal, tá? Deixar ele escorrer bem, secar no varal, depois você vai usando a sua peça, tá? Não faça a peça e depois passa termolina porque o papelão ele vai estufar e não vai ser legal pra você, certo? A CIDADE NO BRASIL